Essa é uma camisa super sofisticada, o tecido dela é um crepe, ele tem uma leve transparência e tem interferência de riscas metalizadas. Vocês verem aqui. O tecido dela é super sofisticado, ela traz a referência das mangas com volume. Aqui a gente trabalhou um volume de pregas no ombro, criando uma estrutura mais quadrada, mais diferenciada. Então, para quem tem menos ombro, ela cria mais um volume de ombro, aumenta um pouco essa região de ombro a ombro. A manga tem um diferencial de abertura com abotoamento, gola clássica de colarinho. O nosso abotoamento, aqui na região do seio, a gente trabalha com abotoamento diferenciado de três botões mais aproximados e vai dar mais segurança nessa região do seio para evitar, às vezes, aquela peça que fica se abrindo.